E agora a gente tem que, enfim, para inicializar, a primeira coisa que a gente vai fazer é inicializar a nossa TrueTime API. A gente só consegue inicializar ela, segundo a documentação, nenhuma classe application exatamente no método onCreate dessa classe application. Então, eu vou vir aqui, file class, vou colocar TrueTimeApplication, certo? Vou colocar aqui classe, classe cotton, vou herdar de application, já falei sobre esse camarada aqui no blog, o link está aí no artigo, certo? E aqui só dar o override no nosso, opa, é onCreate, certo? E aqui vai vir a inicialização da nossa TrueTime, então vamos lá. Vou colocar aqui, TrueTimeRx, que é a versão Rx, não é a versão Vanilla, vou dar o build, certo? Você não precisa de saber o RxJava, eu até mesmo nem falei sobre isso aqui para poder indicar. A gente vai utilizar só dois métodos do Rx, que é o subscribeOn e o subscribe. Ok? Que, enfim, como eu falei, não exigem conhecimento da RxJava. Você, entendendo aqui como colocar os argumentos, você consegue utilizar sem problema nenhum a TrueTime API. Build. Depois do build eu vou colocar aqui o shared, o if shared preference, o contexto, é exatamente o contexto da nossa application, certo? E depois eu vou colocar aqui, InitializeRx, e aqui tem que vir o endereço do pool de servidores NTP. Vou voltar aqui no artigo, está lá em cima, eu tenho aqui uma discussão sobre isso, servidores. E a gente vai utilizar o da Apple. A outra opção que é apresentada na documentação é o do Google, mas eles não falam que são só essas duas opções. Se você conhecer algum outro pool de servidores, pode fornecer e fazer o teste para ver se funciona. Na documentação, eles informam que o da Apple é a melhor opção. Os meus testes indicam também que o da Apple é a melhor opção. Eu não testei a precisão do horário, da data horária desses dois, que provavelmente é a mesma, mas esse daqui é mais rápido na resposta. Ok? Então a gente vai manter aqui com o servidor da Apple. Feito isso, agora a gente tem que vir aqui e colocar Subscribe On, que é a definição da entidade do operador que vai trazer a informação, vai chegar a informação do servidor NTP. Essa informação vai ter que ser enviada para alguma entidade que está observando para poder fazer alguma coisa. A entidade que observa, nós ainda vamos colocar com a sintaxe via método Subscribe. A Subscribe On é só onde a gente vai definir qual é a API, qual é o operador que vai pegar essa informação e vai enviar para quem está observando. Observando o quê? Observando o nosso algoritmo que recebe a resposta de algum servidor NTP. Então aqui o operador que vai levar essa informação para as entidades que observam, segundo a documentação é o schedulers.io, que trabalha em cima da thread de entrada e saída. Ok? Não precisa de ir além, se você não entende o RxJava, do que eu estou fazendo aqui, explicando aqui. É só isso aqui é padrão, é esse que você vai utilizar. Se você entende de RxJava, você pode utilizar algum outro operador que você queira. Enfim, tem alguns outros métodos do Rx que você pode estar utilizando, que é o Observe On, que é o Subscribe With, que eu comento um pouco mais lá no artigo. Mas aqui, os que a gente está definindo aqui já nos atendem muito bem. O outro método é o Subscribe, onde a gente vai colocar as entidades que vão ouvir o algoritmo que recebe o dado do NTP. para você ouvir, vir, esperar a resposta via schedulers.io, certo? Tem várias sobrecargas de Subscribe, a gente vai utilizar uma que igualmente na documentação, nós podemos fornecer um dado para receber a resposta válida, que não teve nenhum problema. E o segundo argumento é um tipo que recebe a resposta de erro. Vamos utilizar aqui a sintaxe lambda, literal de função. Primeiro argumento, segundo argumento, né? Elas são equivalentes a uma implementação da classe Consumer, da interface Consumer, aqui a gente está utilizando literal de função, tem essa sobrecarga do método Subscribe. Eu estou fazendo exatamente como a documentação, porque eu vi como uma maneira mais fácil, senão a gente vai ter que criar uma outra classe que implementa o Consumer e colocar aqui dentro. Não tem necessidade, principalmente porque a única parte que a gente vai estar utilizando mesmo é essa daqui. O erro não nos interessa, mas se você quiser trabalhar o erro, você tem sempre aí o nosso parâmetro de rótulo it, que aqui no caso o tipo dele é throwable, eu vou colocar aqui o printStakeTrace, e aqui o nosso também parâmetro de rótulo it, que o tipo dele é date. Também não vamos utilizar, mas futuramente teremos um algoritmo aqui dentro, nesse trecho aqui, para informar a atividade que tem uma data e horário NTP disponível, que pode ser apresentada em tela, ok? Então até aqui está tudo ok com a nossa TrueTimeRx, ainda temos que colocar esse camarada aqui, no nosso Android Manifest. Então eu vou vir aqui, senão ele não vai ser acionado nunca. Name, TrueTimeApplication, e obviamente precisamos pelo menos de uma permissão aqui não perigosa, que é de internet, certo? Deixa eu fechar aqui, ok? Então está tudo ok, essa é a inicialização, enfim, essencial para trabalhar com a TrueTimeRx, podemos sim trabalhar com outras configurações que não venham ao caso aqui, e são ainda mais específicas de domínio se você precisar instalar no artigo, que é o número de retentativas, o número de conexões, esse tipo de coisa, ok? Então aqui é o suficiente para nós.